E aqui na mostra, conceito ser decora Vitória Minas, Thaís e Thaís fizeram aqui um espaço que é o laude do ferroviário. E como toda a mostra, a gente tem que ter um personagem, tem que ter uma criação em cima disso. Como é que foi que vocês pensaram todo esse conceito do espaço? Afinal de contas, são três ambientes, podemos dizer assim? Isso. A gente começou de acordo com o tema da mostra, que é Vitória Minas. Então a gente definiu que a gente homenagearia aqui um ferroviário. E o processo de criação desse espaço foi a gente trazer elementos para esse ambiente que lembrassem Vitória e Minas. Então, desde o início, a gente quis trazer aqui algumas lembranças da Estrada de Ferro, que é um dos principais links entre os estados Vitória e Minas Gerais. Olha só que bacana, tem uma história. Aí quando a gente entra aqui no ambiente, a gente vai entendendo todo esse processo criativo. E os móveis que a gente vê aqui é o seguinte, para compor espaço tem que pensar nos móveis, claro. Então, quer dizer, a estrutura dos móveis aqui toda em madeira e vocês foram cobrindo esses móveis com tecidos, com o tampo de mesa. Como é que foi essa escolha? Exatamente. A gente priorizou como a gente ligou Vitória a Minas, a gente quis também trazer essa ideia para a Yana, para cá. Então a gente tomou como partida esse sofá, que a gente usou muitos tons neutros, tanto na madeira como nos tampos de mesa, no material na laca branca, no vidro. Mas o sofá que a gente quis tirar partido dele, fazer o sofá de estrado, para ter essa ideia do litorâneo, já que a gente está trabalhando com Vitória também. E ousado, né? E ousado. Esse sofá a gente, assim, a gente acertaria ou erraria, mas a gente amou o resultado dele. E trabalhamos com muitos tons de azul, de verde mesmo, muita folha, muito verde, para trazer esse retrato do que era o trajeto, o percurso, sempre tem o verde presente. Então a gente trabalhou isso muito nos dois ambientes que a gente está fazendo. Olha só que maravilha, né? Agora me fala aqui, dá para compor a casa inteira, né? Com os móveis da CIE? Dá, tem muita variedade, muitas opções de estampas de tecido. Então às vezes você vê um móvel aqui que você não gosta do tecido que está, você pode escurecer ou clarear, tem cinza, tem preto, tem listrado, tem colorido. Então realmente dá para compor, dá para criar muita coisa. Olha só, Virgem. A imaginação é só soltar a imaginação, que aí dá para fazer tudo. Então a gente gostou muito desse sofá, porque ele tem um detalhe em cor, além do modelo dele ser bem legal. Esses pequenos detalhes, o pezinho de madeira, o trançadinho de couro, então são coisas que a gente dá mais mulher, né? Tem essa pegadinha que a gente gosta muito. Gente, ficou lindo esse espaço, vale a pena conferir. Esse espaço aqui, mais 17, ou seja, no total são 18 ambientes aqui na Mostra Conceito Cier Decora Vitória Minas, que está lindo de viver, vai ficar o ano inteiro. E dá uma passeada por aqui, senta mesmo, sabe? Para sentir tudo, não é isso? Tem que sentir, tem que sentar. Casa para ser usada, né? Então a gente pensa muito isso. Quando os nossos clientes vêm na loja, a gente fala, pode sentar, pode ficar à vontade, como se você estivesse em casa mesmo. Porque tudo tem que sentar mesmo para ver se você gosta. É, tá certo. E o bom daqui é que a loja é bem ampla e ao longo da loja você tem uma variedade grande. Dá para sentar em todas as cadeiras, em todos os sofás. Sai sem dúvida. Thaís e Thaís apresentaram aqui para a gente o lounge do ferroviário na Mostra Conceito Cier Decora Vitória Minas. Obrigada, meninas. Até a próxima. Valeu. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma